O chimarrão é a bebida mais tradicional do Rio Grande do Sul e faz parte da cultura gaúcha. A erva mate, ingrediente principal do chimarrão, é cultivada em diversas regiões do estado. A Praia do Cassino, localizada no Rio Grande do Sul, é considerada a maior praia em extensão de faixa de areia do mundo, com mais de 200 quilômetros. Entre 1835 e 1845, o Rio Grande do Sul viveu um período de luta pela autonomia em relação ao Império, conhecido como Revolução Farroupilha. O gaúcha é um símbolo da cultura gaúcha, conhecido por sua tradição, hospitalidade e forte ligação com a terra. A Serra Gaúcha é uma região montanhosa com cidades charmosas como Gramado e Canela, famosas por suas paisagens exuberantes, arquitetura europeia e clima ameno. A Lagoa dos Patos é a maior lagoa em extensão de superfície do Brasil e um importante ecossistema. A Serra Gaúcha é uma das principais regiões produtoras de vinho do Brasil, com vinícolas que oferecem visitas e degustações. O Carnaval de Porto Alegre é um dos mais tradicionais do Brasil, com escolas de samba que apresentam um espetáculo à parte. A influência alemã é marcante em diversas cidades gaúchas, como Nova Petrópolis. A forte influência da cultura alemã na cidade se reflete em sua arquitetura, gastronomia e tradições. A culinária gaúcha é rica e saborosa, com destaque para o churrasco, o carreteiro e o churrasco de Ossobuco. O Rio Grande do Sul é um lugar cheio de história, cultura e belezas naturais únicas. Venha descobrir o Rio Grande do Sul! O Rio Grande do Sul é um lugar cheio de história, cultura e belezas naturais.